Uma das mais expressivas festas culturais do nosso estado, a tradicional cavalhada, festa de origem portuguesa, que retrata a luta entre os exércitos, mouro e cristão. No último domingo, dia 24, Poconé recebeu mais uma encenação da festa que virou marca registrada na cidade. O evento tem contornos bem regionais, como as bandeiras que simbolizam o Divino Espírito Santo e São Benedito. Porta de entrada do Pantanal, a cavalhada mantém viva uma tradição que é repassada por gerações na cidade. As cavalhadas são uma história que foi revivida em 1991, mas ela faz parte da nossa cultura desde os anos de 50. As famílias tradicionais de Poconé esperam essa cavalhada todo ano. As mães dos cavaleiros, esposas, bordam as roupas durante o ano inteiro. E nesse tempo, todas as famílias que estão nas fazendas no Bate Pantanal estão na cidade, só para o nosso evento. Na arena, cavalos e cavaleiros a céu aberto encantam uma verdadeira multidão de pessoas que acompanham o espetáculo. Além da importância cultural, o evento é um atrativo para a economia. Mais um evento da cultura poconiana, onde nós estamos aqui, através dos seus festeiros, organizar o ano inteiro e estamos realizando. Queremos aqui agradecer, sem dúvida nenhuma, a grande parceria da Assembleia Legislativa, do governo do Estado, para que nós pudéssemos estar hoje aqui nessa grande festividade. Está de parabéns, parabéns à população que está aqui presenciando, participando. O deputado federal, Fábio Garcia, destacou a importância do evento para as raízes culturais do Estado. Essa que é uma das maiores manifestações culturais que nós temos aqui em Mato Grosso. Essa festa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de estar todos os anos aqui. E que a gente possa conviver muitos e muitos anos com essa linda festa. E com esse povo maravilhoso, acolhedor, alegre. Então, parabéns a todos os poconianos pela festa. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, acompanhou a apresentação do espetáculo que simboliza o conflito entre cristãos e muçulmanos na Idade Média. O parlamentar falou sobre a importância de se garantir a continuidade do espetáculo para que novas gerações possam ver e se encantar com as raízes e tradições da nossa cultura. A Cavalhada é uma festa tradicional nossa. Nós temos poucas tradições. Nós temos o Corenô, o Ciriri, o Rasqueado. E a Cavalhada é uma delas que já está no calendário matogrossense e até nacional. E nós temos que participar, temos que contribuir, temos que ajudar para que essa festa seja cada dia mais forte. Quem vem lá! Quem vem lá! Eu exército o outro pé e a gente... E aí